Era uma vez um gato xadrez Se querem conhecer, conto a história pra você Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha Seu pai era um gato grandão, preto da cor de carvão Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha Seu pai era um gato grandão, preto da cor de carvão E quando nasceu o gatinho, pra não ter confusão Não era da cor de farinha, nem era da cor de carvão A natureza que é sábia, veja o que fez desta vez O gato nasceu branco e preto O gato nasceu xadrez O gato nasceu branco e preto O gato nasceu xadrez O gato nasceu xadrez O gato nasceu xadrez O gato nasceu xadrez